Indiana Jones morre e Phoebe Waller-Bridge assume o seu lugar? O que aconteceu com Mutt? Shot Round aparece? O final é execrável? Essas perguntas sobre Indiana Jones e a Relíquia do Destino serão respondidas nesse vídeo que, obviamente, é todo com spoilers. Começando mais um Outcast, eu sou Cesar Monteiro. Por que o Indiana Jones aparece rejuvenescido? Porque o filme começa com um prólogo em 1944, quando o Indiana Jones se infiltra disfarçado de nazista e acaba sendo capturado por eles e vai parar na forca. Mas graças aos bombardeios aliados contra os alemães, cai uma bomba no local, explode todo mundo menos o Indiana Jones e ele se livra da forca. Aí ele vai até o trem para resgatar o artefato que ele estava atrás, a lança de Longuino, com que Jesus foi perfurado, mas descobre que era falsa. Descobre também que o seu amigo Basil, que deveria ter ficado escondido, foi capturado pelos nazistas. Aí ele salva o amigo, luta com os nazistas e eles saem com o mostrador de Aquimedes, que vai ser o MacGuffin do filme. Em que ano se passa o filme? Depois do prólogo, o filme dá um salto para 1969, que é quando se passa a trama propriamente dita. Indy agora é um solitário às vésperas da aposentadoria, morando num apartamentinho em Nova York, cheio de fotos de lembranças, como o pai, e muita foto da Marion, inclusive na geladeira, já indicando que eles se separaram. Na faculdade, o Indiana Jones, que outrora era ídolo dos alunos e despertava paixão nas alunas, agora conta com uma turma de alunos bem desinteressados. Mas o mérito dele como professor é reconhecido, e ele ganha uma justa homenagem, e o som ambiente ali na festinha é garota de Ipanema. A sequência que ele foge de perseguidores a cavalo em meio ao desfile em Nova York, para receber os astronautas da Apollo, e ainda está rolando também um protesto contra a guerra do Vietnã. Isso contextualiza bem a época. E afinal, o que é a trama? Bom, a trama gira em torno mesmo do mostrador de Arquimedes, que foi visto no prólogo, que é uma antiguidade capaz de prever intempéries climáticas, mas com as coordenadas certas, pode permitir viagem temporal, como ficamos sabendo mais à frente na trama. A afilhada do Indiana Jones, a Helena, que ele não via há muitos anos, que é filha daquele amigo dele, o Basil, que a gente viu lá no prólogo, se infiltra na sala de aula como se fosse aluna, justamente para chegar até ele. Mas o que ela quer mesmo é roubar o mostrador. Ela é uma personagem dúbia de atitudes questionáveis, tem um pouco de Belloc, um pouco do próprio Indiana Jones, e um Q de Marion, vamos botar assim. Sabendo que o Indiana Jones está numa fase gostando muito de uma bebida, de uma pinga, ela vai até o bar para tomar uma com ele e ver se descola o que está procurando. Acontece que o cientista Dr. Schmidt, que projeta foguetes para os Estados Unidos, também está atrás do artefato. Ele, na verdade, é um nazista chamado Woller, que inclusive o Indiana Jones deu um soco nele no flashback. Ele precisa do artefato para executar o seu grande plano. O Sala tem uma grande participação? Não. É aquela coisa mesmo de trazer a nossa memória afetiva à tona mesmo. Ele vive em Nova York, com um motorista de táxi, tem os netos, e o Indiana Jones foi o cara que o levou a se mudar para os Estados Unidos. Aparece o Short Round? Não aparece, infelizmente. Apesar da gente ter visto aí várias vezes o Ke Rui Kwan abraçando Harrison Ford, na cerimônia do Oscar, na premiere do filme em Los Angeles, mas ele não está no filme, infelizmente. O que a gente tem aqui é o Terry, que é um garoto ali, trambiqueiro, amigo da Helena Shaw, que é o Short Round da Beige, né? Inclusive a relação dele com a Helena é muito parecida com a do Indiana Jones e o Short Round, aquela coisa ali do parceiro de Trambique. Ele é o ajudante marroquino da Helena, que vai se juntar à aventura. Onde rola aquela perseguição? É no Cairo? Não. É em Tanger, no Marrocos, para onde a Helena foi para tentar vender o mostrador num leilão clandestino. E o Indiana Jones foi atrás dela, e eles acabam perseguidos pelo ex-noivo mafioso da Helena, além do Dr. Schmidt. E o que aconteceu com Mutz, o personagem do Shia LaBeouf, no fim das contas, né? O filho do Indiana Jones. Ele morreu. Ele foi para a Guerra do Vietnã e foi morto em combate. Segundo o Indiana Jones conta para a Helena, ele se alistou nas Forças Armadas para irritar o pai. E aí ele foi até lá, morreu, e a Marion não soube lidar com a perda, entrou em profunda depressão. O Indiana Jones confessa que não soube confortá-la da forma mais adequada, e o casamento deles acabou ruindo, e eles se separaram. Quem é o Antônio Bandeiras? É o Rinaldo. É um amigo do Indiana Jones, que com a sua equipe de mergulho na Grécia, ajuda o Indiana Jones e a Helena a encontrarem uma peça no fundo do mar, que vai conter um código que pode levar a outra metade do artefato, a outra metade do mostrador de Arquimedes. O que passou de mão em mão era uma metade do artefato. Agora eles precisam chegar na outra metade, porque completo é que ele vai funcionar, obviamente. Só que os nazistas chegam na embarcação e atacam os mergulhadores, e quando o Indiana Jones e Helena emergem, são obrigados a decifrar o código que diz onde está a tumba. O Indiana Jones se recusa a ler, e os nazistas, então, matam o Rinaldo. Aí, a Helena aceita ler em troca de dinheiro. O Indiana Jones acredita que ela entregou o ouro para os bandidos, só que ali tinha um macete. A Helena joga álcool, ateia fogo, e a peça vai se derretendo, mostrando um círculo que mostra exatamente a localização para onde eles têm que ir, que é a orelha de Dionísio. uma caverna artificial que fica em Siracusa, na ilha da Sicília. E o Indiana Jones morre no final? Quase. Quando o Indiana Jones e a Helena chegam na tumba de Arquimedes, a outra metade do mostrador de Arquimedes está ali, mas os nazistas chegam, obviamente há conflito. O Indiana Jones leva um tiro no ombro, e é levado pelos nazistas para uma grande aeronave, e lá o Völler chega realmente todo paramentado de nazista, e na aeronave tem ali soldados com a indumentária nazista, como na época da Segunda Guerra Mundial. De posse do mostrador, Völler vai executar seu plano, que é voltar no tempo, para a Alemanha de 1939, e lá matar Hitler, e fazer o trabalho de não cometer o erro que o fez perder a guerra. E aí, assim, faria com que o nazismo se perpetuasse. Só que o Indiana Jones avisa, debochadamente, sobre a deriva continental. Há um erro de cálculo, que o Arquimedes, na época, não teria como prever. Helena pega uma moto, e vai atrás do avião, para resgatar o Indiana Jones. Ela acelera e sobe pela roda no momento da decolagem, enquanto o Terry rouba um aviãozinho de pequeno porte, e segue atrás. Ambas as aeronaves rompem o portal temporal, mas não vão parar na Alemanha de 1939, e sim caem em pleno cerco de Siracusa, que foi uma invasão romana, que deu ao império o controle de toda a ilha da Sicília. Acreditando ser um dragão, arqueiros começam a alvejar a aeronave. Indiana Jones e Helena lutam com os nazistas, e se salvam pulando de paraquedas. A aeronave, alvejada de flechas em chamas, se espatifa, e os nazistas todos morrem. Indiana Jones e Helena conhecem Arquimedes. Eles estão prestes a serem atacados por um soldado romano, mas são salvos por dois arqueiros, que acompanham Arquimedes. Indiana Jones dá ao inventor seu artefato, e ele diz, Eureka! Indiana Jones quer ficar lá, ele quer ficar no passado. Mas, Helena alerta que ele precisa voltar para 1969, para curar o ferimento, afinal de contas, ele tomou um tiro. E se ele ficasse ali, ele iria morrer. Indy diz para Helena, que ela deve ir, mas ele pretende ficar. Só que o portal temporal no céu, está quase fechando. Eles precisam pegar o aviãozinho do Terry, que inclusive acabou levando o dono da aeronave de gaiato, que estava ali dormindo no banco de trás. Aí acontece uma coisa, que com certeza vai deixar muita gente irritada, que é o seguinte, a Helena dá um soco no Indiana Jones, ele é nocauteado, e só acorda em mil, já em 1969, todo enfaixado, e com os curativos feitos. Aí quem entra na casa, trazendo umas compras do supermercado, porque ali na geladeira estava vazia? É a Merion. Entra a Merion, e aí sai todo mundo, o Sala leva os netos para tomar sorvete, e aí os dois vão se reconciliar. É engraçado como eles se reconciliam, que ela vai indicando os lugares onde não dói. E aí ela mostra o cotovelo, o ombro, e aí eles se beijam, né? Uma clara referência àquela cena deles no barco, no Caçadores da Arca Perdida. E aí termina com o Sala, na rua com as crianças, e aí ele está cantando aquela música dele. E a câmera sobe para a janela do apartamento do Indiana Jones, onde está o chapéu dele no varal, e aí a gente vê uma mão pegando o chapéu, né? O Indiana Jones pegando o chapéu de volta, e aí acaba, e sobem os créditos, não tem cena pós-créditos. Agora eu quero saber de você, como é que está a empolgação para a Indiana Jones e a Relíquia do Destino? Deixa aqui nos comentários, está chegando agora no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos, segue a gente nas redes sociais, tem coisa bem legal lá, e deixa aquele like para fortalecer aqui o vídeo. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.